Música Olá, bem-vindo à edição do Hora de Notícia nesta quarta-feira, último dia do mês de janeiro deste ano de 2018 e na nossa edição de hoje a gente mostra o trabalho de militares do destacamento de Vargem Alegre, droga, arma de fogo e dinheiro apreendidos. Segundo a PM, o material estava na casa do suspeito conduzido à delegacia. Então ele assumiu toda a responsabilidade, foi onde nós temos ódio de prisão a ele e trouxemos ele até a Depol para demais providências. Uma dupla assaltou um bar em Entre Folhas, foi agredida por populares e um dos suspeitos acabou sendo detido pela polícia militar na zona rural de Bom Jesus do Galho. Tem a reportagem completa sobre este caso. Não conseguiu chegar no local, tivemos que fazer a maior parte do trajeto a pé e graças a Deus, com o tempo chuvoso, a gente encontrou até as pegadas dele, né? Fomos até o local e essas pegadas terminavam-se numa residência. Na tarde de ontem, os bombeiros militares foram acionados para socorrerem vítimas de um acidente registrado em trecho do perímetro urbano da BR-116 em Caratinga. A colisão envolveu moto e carro. A garupa da motocicleta foi projetada para cima do carro no momento do acidente. Ficou em cima do carro, né? A posição inusitada ali de, normalmente, a projetada, cai em cima do carro, cai no chão, mas ela ficou em cima. Foi, assim, uma coisa muito de repente e eu assustei na hora. Tem a reportagem completa sobre a investigação da polícia civil em uma operação denominada como Irmãos Metralha. Três suspeitos, irmãos de cometerem roubos em Caratinga, foram detidos e a polícia agora procura por um quarto suspeito. Nós estamos investigando, eles são pessoas que utilizam, para praticar crime, violência. Em Manhoaçu, a polícia civil investiga o assassinato de um homem. O seu corpo foi encontrado em meio a uma lavoura de café. Segundo apurado, o jovem foi morto com um tiro na nuca. E o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. E atendendo a pedido, ontem a nossa equipe esteve em Santa Bárbara do Leste. A gente mostra que com dificuldades de locomoção, após um acidente de trânsito, um homem promove um bingo para angariar fundos para sua cirurgia. Contamos com o apoio de todo mundo, que vai no dia para ajudar a comprar, de um bingo, para ajudar para fazer cirurgia mesmo. Então, contamos o apoio de todos. E a gente mostra na edição de hoje como ajudar o Reginaldo a conseguir o seu objetivo. Tem volta às aulas 2018 e o Senec está cercado de expectativas e novidades. Tudo para melhor atender as nossas crianças e os nossos adolescentes. Pensando sempre na valorização do ser, do ser aluno, do ser pai, do ser professor, que isso para a gente é muito importante. Novas oportunidades de emprego do Cine e em palavras de fé. Lucas Catoldi fala sobre o pecado da luxúria. E outras notícias da cidade e região na edição desta quarta-feira. Música Música